A Prefeitura de Juiz de Fora publicou ontem um decreto que permite movimentações de até 500 metros cúbicos de terra desde que essa ação tenha anotação de responsabilidade e acompanhamento técnico. Essa atividade estava suspensa desde o mês passado. Vou conversar com a Vívia ali que tem mais informações sobre esse novo decreto, Vívia. Boi, antes da gente chegar na informação do decreto em si, eu vou explicar para as pessoas que estão em casa qual que foi o trâmite disso. No dia 21 de dezembro do ano passado, de 2021, a Prefeitura de Juiz de Fora proibiu qualquer tipo de movimentação de terra em virtude das chuvas aqui do município. Nós, inclusive aqui da TV Alterosa, acompanhamos vários bairros e endereços que tiveram problemas de alagamentos e deslizamentos de terra. No entanto, desde ontem, a Prefeitura assinou um novo decreto permitindo a movimentação de terra no volume de 500 metros cúbicos. E aí, a partir disso, as pessoas que precisarem de fazer essa movimentação, elas devem comunicar oficialmente para a Prefeitura com cinco dias de antecedência. Segundo ainda o decreto publicado no site da Prefeitura de Juiz de Fora, o responsável por essa área, ele deve garantir que a terra não seja escoada para nenhum terreno vizinho. Vale lembrar que as movimentações de terra maiores que esse volume de 500 metros cúbicos seguem proibidas. E as pessoas que precisarem de fazer algum tipo de movimentação, podem entrar no site da Prefeitura para verificar se ela está apta ou não. O site é o pjf.mg.gov.br. Na parte da manhã, eu dei uma entrada para verificar se está fácil de entendimento e, de fato, tem mapa, dá para identificar se a sua área, ou melhor, a área que você quer fazer. Essa movimentação está permitida ou não. E eu ainda lembro que, por conta do último decreto, ou melhor, do penúltimo decreto publicado no ano passado, alguns caminhoneiros e empresários do setor da construção civil chegaram a fazer uma manifestação. Porque, segundo eles, essa medida da Prefeitura de proibir a movimentação de terra com volumes maiores estaria prejudicando o setor de forma financeira. Certo, então, Vivian, obrigado ali pelos detalhes desse novo decreto. Tchau, tchau.